Miguel! Pare! Seu ladrão! Avisamos para não fazer isso! Quer água? Vê se gosta disso! Desta vez, vamos deixá-lo vivo. Mas na próxima vez que roubar água, acabaremos com você. Eu prometo! Isso vai ensinar a não roubar a nossa árvore. Vamos embora! Se ele vem e pega a minha água, é como roubar meu sangue. Eu não posso permitir isso. Muitos de nós sentimos que o problema não pertence a qualquer pessoa. É por mero acaso que a fonte está ensurada. A propriedade na minha ou na de alguém mais. Eu concordo, Diego. Quando havia muita água, eu usava só o que precisava. E o resto chegava aos que moravam perto de mim. Eles podiam usá-la também. Acho que eles se sentem com algum direito, pelo menos, de dividir a água quando há pouca. Eu não posso concordar. Eu não vou permitir que pessoas entrem em minhas terras e levem água de minha fonte, quando a quantidade de água existente é tão pouca. Muito bem. Então me diga o que eles devem fazer. Qual seria a solução? Você quer saber o que eles devem fazer? Eu não sei. Felizmente, não é problema meu. Tenho 500 cabeças e água suficiente apenas para o gado, se tiver sorte. E eu não vou ver o gado morrer enquanto alguns idiotas desperdiçam água na areia, tentando fazer um pomar no deserto. Bom dia, D. Diego. D. Hilário? O senhor queria falar comigo, D. Hilário? Obrigado, D. Diego. Sargento, é de sua responsabilidade ou não manter a lei e a ordem? Sim. Então eu quero que proteja minha propriedade. Estou ficando cansado desse negócio de ser roubado sempre e ninguém fazer nada a respeito. Alguém está roubando o senhor, D. Hilário? Bem, tem uma lista de coisas que foram roubadas? Não preciso de lista. É água. Água? Mas tem gosto de vinho? Água das minhas nascentes. Estão roubando água do senhor? Não foi isso que eu disse? Sim. Sargento, eu quero que vá procurar Miguel Roberto. Traga o preso. Prenda-o na cadeia e deixe-o lá. Está falando de Miguel? Foi ele? Mas o senhor não quer que eu ponha na cadeia para uma coisinha assim? Eu não culpo por estar aborrecido. Mas não está sendo drástico? Hoje em dia, a água vale mais do que o ouro. Um homem deve ser preso se roubar água. Mas prender um homem e botá-lo na cadeia só por roubar a água... Está bem. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se Miguel Roberto puser os pés em minhas terras... Se roubar só mais uma gota da minha água... Então ele será morto como um ladrão qualquer. Sargento, Dom Hilário sempre foi um cavalheiro. Exceto quando as coisas não são como ele quer que sejam. Sim, Dom Diego. Ele só quer saber da água dele. É como num velho ditado. Só se perde a água quando ela evapora. Eu não sei, Dom Diego. Muitos poços secaram. Eu nunca perdi água. É sério, Sargento. Estamos numa situação difícil. Se a rica continuar e a água ficar escassa... O povo vai ficar cada vez mais miserável. Isso pode levar a uma revolta. A responsabilidade de manter tudo sob controle vai cair sobre seus ombros. Eu sei, Dom Diego. Odeio ver o pobre Miguel perder tudo depois de ter trabalhado tanto durante estes anos. Bem... Adeus, meu bom amigo. Tão. 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 Oh! Estamos em maior número. Abaixe o mosquete e levante as mãos. Não tinha direito de fazer isso. Não estava carregado. Não tinha direito de roubar a água. Subam e joguem a água fora. Não, por favor, Sr. Hilário. Não podem fazer isso. Não pode me impedir de andar com a minha carroça pela estrada real. Não me diga quais são os meus direitos. Vocês aí, parem com isso. O que está acontecendo? Eu avisei, sargento, que se esse homem continuasse a roubar água de mim, eu o trataria como um ladrão qualquer. Por que fez isso, Miguel? Quer levar um tiro na cabeça? Essas terras não são de Dom Hilário. Essa é a estrada real e eu tenho direito de andar por aqui. Se eu tivesse roubado água, os barris estariam vazios? Isso é verdade. Dom Hilário, eu peço que abaixe o seu mosquete. Sim. Só para que eu entenda, sargento, o senhor está fazendo justiça ou obstruindo-a? Por favor, Dom Hilário, não faça nada que possa se arrepender. Esse é o meu trabalho. Está bem, sargento. Eu vou deixar tudo com o senhor. Mas se roubarem a água de minhas terras, eu vou matar o primeiro homem que vir. Vamos. Quanto a você, Miguel, suba na sua carroça, dê meia volta e vá para sua casa. Não pode fazer isso. Você acha que pode ficar com toda a água para si e ninguém mais pode andar pela estrada real? Vamos. 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 Veja, Bernardo. Está tudo morrendo, seco. Se chovesse, resolvi os nossos problemas. Bernardo, olhe. Era o que eu tinha medo. Vamos ver se ajudamos. E aí está, Dom Diego. Tudo o que eu construí, todo o meu trabalho. Com um barril de água poderia acabar com esse incêndio. E aí não teria acabado com o barracão. Se Dom Hilário não me impedisse, eu teria trazido água para apagar. Dom Hilário não causou incêndio. Nem os soldados. Algumas coisas temos que aprender a aceitar. Me dá licença, Dom Diego. Me dá licença, Dom Diego. Sinto muito por Miguel Roberto. Foi muito azar ter sua casa incendiada. Mas eu não aceito que digam que foi por minha culpa. Não pode culpá-lo por se sentir assim. Ele passou a vida toda construindo aquele pequeno rabo. Por que deveria ficar com raiva de mim? Fui eu que provoquei essa seca. Ele pensa que a culpa é minha? Está vendo isso, Dom Diego? Só vendi metade do gado. Quase dei de graça. Eu tinha medo de que não houvesse água para todo gado. Isso aqui é metade do que ele valia. Manda-me chamar, Dom Diego. Sim, mandei. Manda-me chamar, Dom Diego. Sim, mandei. Eu quero falar com você. Soube que esteve dizendo pelo povoado que eu sou culpado do incêndio em sua casa. Eu estive dizendo que com um barril de água eu poderia ter apagado o fogo assim que começou. E o senhor não me deixou levar o barril de água. Sinto muito pelo incêndio em sua casa. Quando começar a reconstruir, eu mandarei alguns vaqueiros para ajudar. Mas não diga por aí que a culpa foi minha. Então tire os seus vaqueiros da minha terra. Eu terei que atirar neles. Miguel, Dom Inlário só está querendo ajudar. Eu não quero a ajuda dele. Eu só espero que um dia veja sua casa em chamas e saiba como é ficar parado e não poder fazer nada para acabar com o fogo. Música Música Eu quero lhe perguntar, como planeja reconstruir? Não há razão para reconstruir, eu não tenho com o que reconstruir. Eu posso ajudar você? O senhor e o seu pai já fizeram muito por mim, eu não posso aceitar. Considere como um empréstimo, pode me pagar depois. Não, patrão. Se algo acontecesse comigo, eu não deixaria nada para o meu filho. Mas pelo menos não deixaria dívidas para ele. De um jeito ou de outro, Miguel, temos que nos ajudar. Não adianta, Dom Diego. Meus pés de laranja, um por um, estão morrendo sem água. É muito triste, Dom Diego, ver as árvores morrerem e não poder fazer nada. Eu sei como é isso. As pessoas não entendem. A árvore também tem vida. Tem a raiz que procura água. Quando não encontra, a árvore morre. Mas, Miguel, isso não é motivo para desistir. Se uma árvore morrer, pode plantar outra. Sua casa foi destruída, construa outra. Eu não deixarei minhas árvores morrerem. Não é justo. De algum jeito, conseguirei água. Obrigado, Dom Diego. Sargento Garcia, deixe-me entrar. Bom dia, Dom Diego. Ora, sargento, o que o traz aqui a essa hora? É um dia triste, Dom Diego. Não há tempo para tomar café depois de uma noite mal dormida. E qual é o problema? O senhor estava na taverna ontem. Não estava, Dom Diego, quando Miguel Roberto disse que ia incendiar a casa de Dom Hilário? Espere um momento. Eu estava lá quando o Miguel também estava, mas ele não disse isso. Bom, mesmo assim ele fez. O quê? Incendiou a casa de Dom Hilário. Eu não acredito nisso, sargento. Ele estava furioso. Pode ter dito muitas coisas. Mas incendiar a casa de Dom Hilário? Não. Vai dizer isso ao magistrado? Por favor, Dom Diego. Foi isso que eu vim lhe pedir. Sim, é claro que eu vou. Sua lealdade a Miguel Roberto é louvável, Diego. Mas não deve lealdade a Dom Hilário? É triste que a casa de Dom Hilário tenha pegado fogo, mas ele é um homem rico. Pode dar um jeito nisso. Você vai saber agora o que a cidade inteira já sabe. Depois do incêndio encontrar o corpo de Dom Hilário. O patrão. Ele sempre foi bom conosco. Verdade. Ele era um homem bom. Como vê, não se trata apenas do incêndio de uma casa por vingança. É um caso de assassinato. Um momento. Ainda não tem provas de que Miguel tenha feito isso. Acha que não? Temos evidências que provam que Dom Hilário foi roubado e assassinado antes do incêndio começar. O fogo foi só para encobrir o crime. A arma de Miguel foi encontrada no local. E quando Miguel foi preso, veja o que encontramos com ele. Este saco de moedas de ouro. Posso ver o Miguel? Explique a ele, sargento. Vai ser um pouco difícil, Dom Diego. É que quando os soldados estavam trazendo Miguel para a cidade, ele conseguiu escapar. E já que perderam seu trabalho, esses dois vaqueiros querem ir embora para Sonora. É, mas antes eu quero conversar com o senhor. Podem ir. Agradeço pela sua presença, Dom Diego. Com licença. Sargento. Estou oferecendo uma recompensa de mil e quinhentos pesos pela captura de Miguel Roberto. Vivo ou morto. Miguel. Vivo ou morto. Vivo ou morto. Vivo ou morto. Miguel! Não me considera mais seu amigo? Ontem à noite, Zorro, quando você foi à minha casa e me deu dois mil pesos para reconstruí-la, eu fiquei muito feliz. Hoje o dinheiro quase me levou à forca. Era isso que você queria? Por que sua arma estava junto ao corpo de Dom Hilário? Isso eu não sei. A menos que Dom Hilário tenha usado ela para se defender. Onde ele conseguiu? Os vaqueiros dele, Maurício e Tônio, tiraram ela de mim na estrada real e não me devolveram. Talvez Dom Hilário tenha pego a arma com eles. Talvez. Talvez tenham visto uma chance de roubar e matar Dom Hilário e pôr a culpa em você. Vamos investigar. Venha comigo. Vamos à fazenda de Dom Hilário. Vamos esperar até amanhã. Não seja idiota. Não seja idiota. Quanto antes sumirmos, melhor. Tem toda razão, senhor. Aliás, eu acho que pode ser tarde demais. Com Zorro morto, Teremos mais dois mil pesos para dividir entre nós. Dois mil pesos. Vá atrás dele, Tônio. Tô por ir lá. Tô por irgusindo. Então? T 사무�irs dan物, não vamos embora para grace! T slipeira! A CIDADE NO BRASIL Hey, Miguel! Tome conta desse. Eu vou pegar o outro. Mais devagar, senhor. Tome. 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 Tchau, tchau.